salve salve bem bolado tv mais um produto novo no bem bolado tv o som miótica é a análise criteriosa da atmosfera sonora em nosso país o que toca no brasil peguei no seu cabelo você disse que ficou louca falei no ouvidinho vou beijar na sua boca você disse pra mim sempre estou acompanhada e o cara do seu lado olhando sem entender nada era ele virar e você que olhava pra gente combinar o sinal do passado com gente safado gostou de se me olhar vai no banheiro pra gente se beijar vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar cara de santa mas não me engana não é hoje que eu te pego e você não escapa não vai no banheiro pra gente se beijar vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar cara de santa mas não me engana não bom primeiro pra gente entender o que é quais são os hits do brasil a gente usou essa música aqui que ela não é tão contemporânea porém desencadeia uma série de situações e pra você entender o que toca no nosso país é a produção em série essa massificação da cultura enlatada na semiótica nós possuímos três etapas primeira idade você pensa o que é isso já na segunda idade você tem ideia que seja algo patético e em terceira idade você tem certeza que é patético olha a letra dessa música já que na balada não dá pra entrar de carro o cara mais evidente é o filho da p*** que tá no palco daí começa uma asneira dessa propagada pelos senhores do boi capim e soja e sempre tem um que incorpora essa filosofia assumida de talaricar a mina do próximo daí o que acontece alguém tem idéia do que acontece claro que você sabe o que acontece tá comprovado que o efeito da comunicação causa uma consequência no meio que é propagado ela interage com o meio e isso não sou eu que inventei vários teóricos se basearam em estudos e comprovaram não que ridículo essa dança cara então quando você vê músicos propagando esse tipo de coisa no palco falando pra mulher do próximo ir no banheiro que ele quer pegar a mulher do cara sem o cara ver o que você acha que isso gera? olha e a gente que tá em época de eleição segundo turno a gente fala de corrupção mas isso aqui é uma corrupção mental isso aqui deve ser combatido não só isso como várias outras músicas várias outras letras que a gente vai trazer aqui no som miótica que a análise criteriosa desse tipo de som é mostrar que o que é propagado por esse tipo de gente causa uma consequência negativa dentro do nosso país e isso é fato é só você analisar essas baladinhas aqui o quanto de confusão e pilantragem que tem né então sem mais